Prezados colegas, estamos indo para a terceira semana de isolamento social. Tivemos por questão de calamidade pública fechar nossa sede social, mas não por isso paramos todas as nossas atividades. Já algumas semanas, trabalhamos para a sua dignidade, a de sua família e a de seus clientes, sejam mantidas nesse momento tão delicado para todos nós. Oficiamos vários órgãos do Poder Judiciário e também todos os magistrados da região. Obtivemos respostas positivas sobre a pronta expedição de mandados de levantamento eletrônicos, bem como a continuidade da prestação dos serviços. Além disso, a atuação do OAB tem sido firme para os advogados possam levantar com urgência e prioridade alvarás e mandados de levantamento. Também solicitamos a continuidade do pagamento de precatórios, valores de caráter alimentar, para os cidadãos, que aguardam esses pagamentos por longos anos, e para o advogado, cujo trabalho também envolve longos períodos. Tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica Federal são entidades de créditos depositárias dos valores judiciais de caráter alimentar. Esses serviços não podem e não vão parar. Criamos uma comissão especial para tratar de assuntos pertinentes à crise do coronavírus e nossas prerrogativas profissionais. Qualquer problema, mande para a gente no e-mail diretoria.org.br ou entre em contato imediatamente com qualquer um de nossos diretores nas nossas redes sociais. A suspensão dos prazos, em virtudes da calamidade pública instalada, é uma necessidade para muito de nós advogados. Mas lembre-se que o judiciário não pode e não vai parar. Todos continuam trabalhando home office e as publicações continuam saindo normalmente. Você que possui condições de trabalhar dessa forma, também não deixe o isolamento social prejudicar o futuro do seu escritório. Vamos juntos vencer essa luta! O AB também decidiu prorrogar por cinco meses, sem juros e multas, o vencimento das parcelas das anuidades de março, abril e maio de 2020. A OAB mantém seu compromisso junto à advocacia, seus direitos e de seus clientes. Trabalhamos em home office por Skype, por celular, por teleconferência, ou seja, jamais vamos parar. Estamos com vocês, colegas de todas as gerações. A sociedade precisa e depende de nós ao seu lado. Lembro que a atividade da advocacia é essencial à administração da justiça e toda a sociedade. Vamos juntos vencer mais esta batalha! Muito obrigado!